Olá, minha galera, aqui é o canal de notícias e fofocas do Ed. Vamos falar de mais notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniram na terça-feira com executivos da CCCC, gigante chinesa responsável pela construção da Ponte Salvador e Itaparica. A reunião aconteceu uma semana antes da visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil. O mandatário do país asiático participará da cúpula do G20 no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro. Existe expectativa que os entraves que impedem o avanço da construção da ponte sejam tratados no encontro bilateral entre os presidentes do Brasil e China. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra sofreu mais uma derrota na justiça. Em razão de sua prisão no final de setembro, a ex-fazenda foi alvo de vasta cobertura da imprensa e o que foi feito pelo SBT no programa Fofocalizando não agradou. Especialmente os comentários feitos pelo Léo Dias na atração vespetiva da emissora do Silvio Santos, desagradaram Deolane Bezerra e isso o motivou a solicitar na justiça uma indenização, além da retirada do ar de todos os conteúdos transmitidos pelo SBT na época da prisão dela. A elegação da Deolane Bezerra para solicitar tudo isso é a que o conteúdo transmitido no Fofocalizando pelo SBT a ofendia e também as suas irmãs, Daiane Bezerra e Daniele Bezerra. Deolane Bezerra foi preso em meio a investigações de operação Intriguete, depagada pela polícia civil no estado de Pernambuco para apurar um suposto esquema para lavagem de dinheiro de jogos ilegais por meios da SBT. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da Deolane Bezerra, citando a liberdade de expressão e rejeitando o pedido de censura. No entanto, ainda não cabe recurso para parte da advogada, que é viúva do cantor MC Kevin. O presidente eleito Donald Trump confirmou que Elon Musk será o chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. O bilionário vai trabalhar em conjunto com o empresário Vivek para auxiliar no corte de gastos do país. Em um comunicado, Trump se comprometeu a desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais. Elon Musk, por sua vez, prometeu máxima transparência e disse que ouvirá as demandas da população. Felipe Prior, ex-participante do BBB, enfrenta duas condenações por estrupulo, com penas que somam oito anos em regime semiaberto. No primeiro caso, sua condenação foi aumentada após o recurso, e ele agora tenta um novo recurso no STJ. Recentemente, foi comprenado novamente por outra acusação de estupro, com sentença emitida no fim de outubro. Porém, ele ainda não cumpre a pena, pois continua recorrendo em instâncias superiores. Somente após o esgotamento de todos os recursos judiciais, ou sua desistência em apelar, ele poderá ser preso definitivamente. O renomado jornal britânico The Guardian anunciou a sua saída do ex-ex-Twitter. O veículo informou nesta quarta-feira que não publicará mais conteúdo na rede social de Elon Musk, chamando-o de tóxico, pela prevalência de teorias da conspiração e pela capacidade do bilionário de usá-lo para moldar o discurso político. Achamos que os benefícios de estar no ex-ex-Twitter agora são superados pelos negativos, e que os recursos poderiam ser melhor utilizados, promovendo nosso jornalismo em outros lugares, diz o jornal, que possui mais de 27 milhões de seguidores na plataforma. A mídia social pode ser importante também para organizações de notícias e nos ajudar a alcançar novos públicos. Mas nesse ponto, o X-ex-Twitter agora desempenha um papel diminuído na promoção do nosso trabalho. Concluiu o veículo. Veja só, durante a participação no programa da Tata Werneck, Letícia Spiller afirmou que recomenda que todas as amigas experimente os seus ex-maridos. Mas se já parou para pensar quem é um ex-marido, Marcelo Novaes. Mas a atual namorada do ator parece não ter gostado dessa fala. Já compartilhou fotos com ele e usou a legenda, não dê ouvidos à maldade alheia. Virgínia Fosseca usou as suas redes sociais na manhã desta quarta-feira para fazer uma declaração à sogra, Poliana Rocha, que está completando 48 anos de idade. Na publicação, a infanciadora se destacou um bom relacionamento com a mãe de Zé Felipe. Hoje em dia é todo dela. Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade. Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, e anunciou a empresária na homenagem. Regina Fonseca declarou que Poliana é uma segunda mãe para ela. Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim. Sei que possa contar com você e vice-versa. Saiba que eu sempre estarei com você no que precisar. Que Deus abençoe a sua vida. Dê muita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muito, conta o seu dia, pois você merece as melhores coisas do mundo. Finalizou a artista. A rainha da bateria da mocidade independente de Padre Miguel, Fabíola de Andrade, preocupa a gremiação. Desde a prisão do Rogério Andrade, em 29 de outubro, a mulher do bicheiro não apareceu mais na quadra de escola em nenhum dos eventos oficiais, como a final da escolha do samba, ou na comemoração pelos 69 anos há dois dias. Com isso, o Reinaldo da Influenciadora já é uma dúvida em 2025. Ela está muito triste e com a cabeça a mil. E conversou com a direção da escola, que entende a sua situação e pediu um tempo longe, conta uma fonte ligada à rainha. Vamos lá, sabe a tudo sobre o especial de fim do ano que promete surpreender no SBT. Aos fãs de Gustavo Lema e de Boa Música Sertaneja, a notícia é quente. Após uma série de polêmicas envolvendo o cantor na Globo, que chegou a planejar um grande especial no fim do ano com ele. Mas parece que o SBT agora pode ser o palco para esse show tão esperado. Isso mesmo, Gustavo Lema, que optou por romper qualquer possibilidade de parceria com a Globo, está sendo cogitado para uma apresentação única no SBT. Segundo as informações, foi uma figura importante da emissora que apresentou a proposta para Daniele Beirutti. Veio esse presidente do SBT, que se animou com a ideia. Agora, nos bastidores estão fervendo para viabilizar o evento. Que caso aconteça, terá Celso Portioli e o jornalista Léo Dias, amigo próximo do Santanejo, como apresentadores. Imagine só, um especial exclusivo para os fãs de Gustavo Lema no SBT, encerrando o ano com muita música e emoção. Ainda não há nada confirmado, mas fique ligado, pois essa pode ser a parceria surpresa de fim de ano. Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal.